O ano passado esse passarinho mudou pena, caiu o rabo e não parou de cantar um segundo. Agora esse ano ele deu essa parada de cantar lá, não sei porquê, ele ainda não deu, foi o que eu vou fazer, foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. Obrigado.